Deputado Roberto de Lucena, Bloco PPS, PV de São Paulo. Um minuto. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Com muita alegria eu quero fazer aqui um registro importante, porque ontem, senhor presidente, se deu aqui, em nossa capital federal, a marcha das centrais sindicais. Quando todas as centrais sindicais desse país, de forma organizada e conjunta, fizeram uma importante manifestação, trazendo dezenas de milhares de trabalhadores que marcharam pelas avenidas, pelas principais ruas da nossa esplanada e se concentraram aqui, perto do Congresso Nacional, levando para os presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário as suas manifestações, as suas reivindicações. Eu quero saudar, na condição de vice-presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, este acontecimento. Quero aplaudir este esforço conjunto de todas as centrais, o que provoca, sem dúvida nenhuma, o avanço na pauta e na agenda do trabalhador, a defesa dos direitos do trabalhador brasileiro. E quero, senhor presidente, por fim, aqui cumprimentar o deputado Marco Feliciano, que, indicado pelo seu partido, o PSC, nesta manhã, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara dos Deputados. Vencidas, portanto, todas as discussões, vencidas todas as polêmicas, finalmente chegou-se a um termo, prevaleceu o bom senso, prevaleceu a tradição e, finalmente, foi eleito o deputado Marco Feliciano, indicado pelo seu partido, o PSC. Senhor presidente, muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.